Salve seus malacóis do hebraico opressor, tudo bem com vocês? Seguinte, essa é a segunda vez que o Freud fala que a Terra é plana, tá? O meu primeiro vídeo que eu fiz sobre ele falando vai estar na descrição, ok? É um assunto que tomou a internet de assalto, já deve ter ouvido falar. Se lhe interessar, vai ter minha playlist que eu faço desde 2015 na descrição. Tirem as conclusões que vocês quiserem, tá? Divirtam-se com o assunto. Why so serious, come on? Queria agradecer ao mestre de cerimônias, Isaac, por passar aqui pra mim o vídeo. Ele falou, porra, é isso aqui? O Freud falando a Terra é plana, maluco? Checa aí. Tô vendo pela primeira vez, ok? Eu só pausei ali na hora que eles começam a falar. E vou ver aqui com vocês, então, o que que eles falam, né? Então, primeiro, ele tá conversando sobre a vida do Freud. Se você não conhece quem é Freud, meu irmão, o que você tá fazendo nessa porra de vídeo? Vai ouvir o maluco, vai tá na descrição também. Sai do meu vídeo de merda, cara. Vai ouvir o Freud, vai fazer algo bom na sua vida. Sem maldade, o cara, assim, tá entre os top MC do Brasil em rap. Tem o flow cantado, que faz todo mundo gostar, ok? É um rap diferente, um rap cantado. Chequem lá, tá? Tô falando muito, deixa o cara falar. Isso aí é muito foda. É muito bem feito. Isso é bom. Assim, saindo um pouco do rap, mais pra vivência. Falou de vivência, eu lembrei agora. Fico contando uma história que o Freud tem uma teoria meio maluca. Tipo, o bagulho de mundo aí, que terra é plana, essas paradas. A terra é plana. Olha lá. Levanta. Não, agora dá uma coisa aqui. Teorias sinceras, teorias sinceras. A terra é plana. É plana. Mas e aí? A terra é plana. A gente não fala, a gente não fala com as teorias. É o seguinte, a teoria é o seguinte. A terra é plana, por que a terra é plana? A terra é plana porque a NASA não consegue divulgar nenhuma imagem redonda, da terra redonda. Você nunca vai conseguir ver uma foto da terra redonda que não seja tirada por uma câmera fichiai e que não seja manipulada pelo Photoshop. Vá atrás das evidências, não existe essa foto. Ninguém tem o registro dessa foto. E digo mais, se a terra fosse redonda, você conseguiria ver pelo mar, porque são algumas jardas só da curvatura da terra. Pode fazer o cálculo você mesmo aí, pega o cálculo, calcula o eixo, você vai ver que dá uma porra ver se a terra é plana. E digo mais, no final da terra, no final, no fim das coisas, não acaba não. É o gelo. A Antártida cobre todas as coisas assim. O símbolo da ONU é a terra plana. E digo mais pra você, o interesse deles de manter essa informação lacrada é da gente ficar preso num lugar que a gente não sabe nem onde é. O céu é azul porque tem um vidro e depois é água. E a lua e o sol ficam aqui dentro. E eu não sou maluco não, caralho. Porra, a terra é plana, viado. Pesquisa, pesquisa. A NASA é uma mentira, a NASA é uma mentira. NASA, galera maçom, iluminati que esconde a verdade. Os caras vão me matar a qualquer momento. Mas, terra é plana. Eles vão matar a qualquer momento. Tá bom? Rapaziada. Tá bom? Tá bom? Não inscrito no canal, por favor. Dá essa moral pra gente. Se inscreve, lembra. Vai estar na descrição. O vídeo deles vai estar na descrição. A música do Freud. Meu vídeo anterior ao Freud falando da terra plana. E também vai estar toda a minha playlist que eu falei sobre esse assunto. Faça como o Freud. Pesquise você. Tire as conclusões que quiser. Tem um ponto ali ou outro do que ele falou que eu não concordaria. Mas isso não vem ao caso, tá certo? Achei foda. O Freud é assim. Quando eu conheci o rap desse maluco, eu parei de fazer rap, lembra? O que eu tenho pra falar?